Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Imagina nós de poste em Nova York, é que somos moleque de sorte, é que nós estouramos do norte. Vem com nós na balada que tem camarote. A Itapeira, sonho louca, não teste pra parar. Um quilômetro por hora, essa pilota em um eu passei. E aquela só escuta o zoom, de medir de mim a R1000. Ela segura e não solta a cena, ela sente um fio na barriga. É disso que elas gostam. Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda. Minha intenção é ficar louco, louco, louco. Se eu te quebrei na cama, vem mulher, se vinga. Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo. Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda. Minha intenção é ficar louco, louco, louco. Se eu te quebrei na cama, vem mulher, se vinga. Olha o retorno, papo de estoura, nóis, aê de novo. Se eu te quebrei na cama, vem mulher, se eu te quebrei na cama, vem mulher, se eu te quebrei na cama. Aumenta, 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 moleque. Eu quero ver o bagulho doido. Tá ligado? Porra, se não tiver. Você é louca, moleque. De tsunami, onde passa, leva tudo. Oi, seguro, coriga, no estúdio do DJ Ruivo. Salve, salve, galera, aqui quem fala é o DJ Ruivo. Ele contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo, pra produzir a música. Cafunga, carequinha, quero ver. De um lado, o DJ e produtor. O problema é que você tá agressando demais, você tá criando os assinados, você não tá ouvindo a batida. Do outro, o MC e cantor. O vídeo fez tanto sucesso que Cafunga, carequinha, tá na boca do povo e até de famoso. O DJ Ruivo, que som é esse, que já virou, mano, e ó, Cafunga, 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 carequinha. Cafunga, Cafunga, carequinha, Cafunga, Cafunga, carequinha. A música é ruim, irmão. A música é ruim, a música é ruim, a música é ruim. E a nossa equipe veio até Santos pra conversar com o DJ Ruivo. O DJ Ruivo, um dos personagens dessa história, já tá aqui comigo. Nós estamos no estúdio de música, onde aconteceu toda essa discussão. Ruivo, o que aconteceu exatamente naquele dia? Parece que você ficou nervoso, hein? Não é microfone? Não é microfone, cara? A gente tava adiantando o processo de gravação com o MC Renan da Providência. Até porque eu que assino as gravações, as produções, eu sou responsável por tudo. A maioria dos, 95% dos trabalhos aqui. Eu tô te dando uma instrução como se comportar no estúdio profissional. Essa terra prometida, que Deus esteja dentro deste lá. E proteja todas as nossas vidas. Se quer testar o cotidiano. Aqueceu, mas nós se expandiu por todo o Brasil. Uou, 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 uou Hoje ela tá parando tudo, tá parando tudo, deixa-nos passar de quem tu não são Tá ligado? O DJ Rônico aqui acabou de fazer a gravação, Renatinho Alemão, jogou logo na pista, certo? Tá ligado, mano É nóis, mano Valeu Valeu Tratamento, tratamento é tudo Entendeu? Tratamento é tudo Independente de qualquer parada Onde você chega num lugar e você sente a leveza que eu tô sentindo aqui A áurea A ênfase boa O profissionalismo O amor O conhecimento Esse aqui é o tipo do cara que já foi na casa do caixa-prego com o dinheiro do bolso Já se fudeu todinho por querer Pra poder estar aqui hoje Verdade Eu tô falando de quê? Vai deixar pra ela responde Tá onde? É disso que eu tô falando Tá onde? É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Eu tô falando